Mas então, mas a senhora assistiu só de vez em quando, agora pela falta de energia ficou mais frequente. Todo dia, todo dia. Eu sou lá com a voz do Brasil, ouvindo tudo. Não é chato? Executado, tudo, 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 tudo. Fico informada ali. O que que mais mudou na rotina da senhora aqui? Como é que tá o seu dia a dia sem energia? Mudou tudo, banha de canequinha. Eu tenho um balde ali. Já esquentar a água. Eu esquentar a água na panela, trago, ponho o balde que eu guardo roupa suja. Ago o chuveiro, enche de água fria. Eu trago a panela de água quente e sento no vaso e tomo banho gostoso. Que eu nem caio, né? Não escorrego. De pé, com essas pernas já complica mais ainda. De noite é a vela que tá lá. No quarto que eu posso te mostrar. É a vela acesa que fica pra mim ler um pouco. Que eu costumo ler toda noite antes de dormir. Eu tenho esse bendito costume. Em relação à alimentação também teve problema. Alimentação eu só uso leite em pó. Teve que adquirir o hábito aí. É, leite em pó porque eu uso leite desnatado. E comida, carne? Como que você adianta? Não, não, eu não como carne, não. Eu já chorei muito hoje. Mas mesmo legumes, frutas? Ah, eu compro pro dia porque o mercado é de perto. É, só pro dia. Pão eu uso pom-puma. E margarina light eu não uso. Eu comprei a manteiga agora que é gordurosa. E eu não gosto, mas tô usando. Só porque a manteiga pode ficar fora da geladeira mesmo, né? E pra salada eu uso tomato que demora mais. Fruta eu como mais banana que fica fora da geladeira mesmo. Alho, eu usava alho socado já que eu detesto aquele cheiro. Agora eu tive que comprar alho de cabeça pra socar. E na hora de cozinhar só faz uma porção pequena pra não sobrar o feijão. Bem pouquinho, assim, não azeda. Não, feijão eu comi hoje que eu peguei mamitex. Fazia 20 dias que eu não comia feijão. Meu Deus. Justamente por ter que cozinhar ia sobrar, né? Não tem jeito. Já é pouquinho que eu como. Você entendeu? Então não dá pra cozinhar o feijão. Às vezes eu compro no real, aí é latinha. Tem latinha no feijão gostoso, pronto. Eu compro uma latinha de feijão ali e como. Mas é por causa de não sobrar mesmo, porque não tem onde guardar, não é? E mesmo assim eu jogo metade fora, porque eu só almoço e eu não janto. Menina, minha vida tá...